Música Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Profissional, conversar agora com o Lucas, né? Lucas Mendes? Lucas Costa Lucas Mendes é um jornalista famoso, por isso eu estou confundindo Foi medalha de ouro na faixa rosto, está feliz Lucas? Estou muito feliz Queria primeiramente agradecer a Deus aí Por mais uma oportunidade de participar de um campeonato de altíssimo nível Isso aqui tem sua mão também, porque tu estava aqui junto, a gente ajudando É, faz parte, né? Queria agradecer a você aí por estar me dando essa moral aí Não, eu que agradeço a vocês, cara Entendeu? E agora é bola pra frente, se preparar para as outras competições aí do calendário dele Tem patrocinador ou não? Tenho sim, tenho patrocinador É um apoio, né? Lá de São Gonçalo mesmo, de onde eu moro Que é uma loja de fightwear, que se chama Armlock Fight Shop Armlock Fight Shop Isso Do William, William Vidal Sei Aí é o apoio lá, ele está me dando uma ajuda lá Ué, rapaz, onde pinga, não seca É isso aí, entendeu? E estamos aí, correndo atrás aí Esse aí, eu tenho apenas quatro meses de faixa rosto Esse é meu segundo campeonato E espero aí estar podendo incomodar aí Falou então, cara, obrigado por ter vindo, hein? Obrigado Paulo Jesus, campeonato sul-americano de jiu-jitsu profissional Aqui no Ginásio do Canto do Rio, Niterói Tchau Tchau